Chovendo? Não tá não. Na piscina de adulto? Agora amanhã a gente vai, tá? A Bruna vai com o Mé? O Mé não pode ir na piscina, senão molha ele. Vai, pula aí, deixa eu ver, solta aí, vai. Não, muito boa! Mais, quero ver. Não, essa aí não foi direita não, faz uma direitinho, vai. Isso, assim, assim, aí. Agora pulando, hein? Quero ver se você sabe pular bem na hora. Quero ver. Um, dois, três. Isso, alto, 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 alto. Isso, vamos pular. Isso, aê, muito bem.